Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Parei aqui, ó, mostrar pra vocês. Estão vendo a novidade aqui, ó? Ó, ó, como que faz que o povo faz assim, assim que pega, né? Ó. Eu não consigo, ó, já que minha amiga é boa nisso. Mas eu parei aqui pra contar pra vocês que o Estrela está de novidade aí, né? Estamos brilhando, tô aqui na beira do início da frio, hein? E aí, ó. Antes era a rota da lumínia só na quenteira, agora temos na tração e no truque aí também. Não poderia ser diferente aí, ó, o polimento do meu amigo João, lá dos acessórios, né? Tá aí, ó. Uma estrela. Agora eu quero ver se pintos para a lama aqui de branco. Aí embaixo, um pouquinho à frente aí. Quem sabe venha a novidade aí de uma suspensão a ar. Vamos ver o que acontece, né? Eu queria muito, né? Mas vamos ver se baixo um pouquinho à frente aí. E a gente consegue dar uma qualificada maior, né? Vamos aos poucos. Vamos deixando ele lindão aí, né? Ó, a gente foi lavada, tá tudo limpo. Ó, eu vou contar pra vocês. Mas eu não pintei ainda os cubos, porque eu quero pintar lá com maio, você sabe? Mas eu não tô tendo, não tô conseguindo subir pra Bahia pra ir lá no maio. E é por isso que ainda não foi pintado. Mas assim que der certo aí, a gente vai tá pintando. Tá bem? Aqui vem, claro, a oportunidade de pintar em outros locais. Mas eu queria muito fazer o serviço com ele lá. É um rapaz que eu prestigio muito, que eu gosto muito. Vale a pena tá fazendo o serviço com ele, porque ele é de grande qualidade. Falando em qualidade, eu quero contar uma coisa pra você. Vamos falar de qualidade aí do aplicativo de carga. Quero lembrar você da Flete Brás. Que a Flete Brás aí é o melhor aplicativo de cargas do mercado hoje. É o aplicativo que contém mais cargas no mercado. E você, na Flete Brás, você tem a opção de tá filtrando essas cargas. Você sabia que lá na opção, quando você vai procurar a carga, tem a opção filtro? Você vai colocar o laço, até quantos quilômetros você quer, que a carga tenha em volta. Lembra que na primeira, no vídeo passado, eu mostrei, eu falei, ó, foi o que eu coloquei aqui, o que eu filtrei aqui. Você tem a opção de escolha, carga direta de quem publica, ou carga com o atravessador, através do agenciador, carga com o rastreador, sem rastreador. Você tem todas essas opções aí. Porque quando você filtra, você vai exatamente no que você precisa. Como você precisa. Aquela coisa assim, sem rodinhas. Quero isso, isso, isso. O aplicativo me apresenta exatamente o que eu filtrei, o que eu coloquei. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né, e eu fazendo isso aí. Mas você que ainda não baixou aí, baixa, faz o seu cadastro. Não esquece de fazer o cadastro completo. Pra quando você chegar no local, você fazer o check-in. É um grande auxílio aí da Flete Brás. E também pra você participar lá do Clube do Flete, que tem inúmeras vantagens pra quem é cadastrado, né. Mas, eu vou estar mostrando aqui pra vocês as vantagens aí de estar filtrando aí. Através do filtro, você consegue facilitar a tua busca. Tá bem? Ficou a dica de hoje. E o estrela aí, ó. Que Deus abençoe. Tá lindo, né? Gostaram? Deixa seu comentário aí. Deixa seu like. Tudo bom! Tchau, tchau. Tchau.